Música Make up pessoal, aqui é o Celso e o Vídeo de Mais um Vídeo, pois é desta vez WWE 2, capa da 7 e mais um episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, Bárbaro Júnior está de volta finalmente, dizem vocês Amigos, tenho umas palavras para vos dizer como é óbvio antes de começarmos o episódio de WWE Quero ser rápido e sincero Amigos, o Celso não tem gravado como vocês têm visto Tem passado aí uma fase menos boa, um pouco de falta de motivação Com a escola metida à mistura, falta de tempo, ok? Mas isso não serve como desculpa Mas o Celso promete que vai voltar a gravar, vai voltar a trazer vídeos Não sei se irão sair vídeos todos os dias, ok amigos? Mas sempre que vocês puderem vejam-os e chequem o canal Porque poderão sair novos vídeos Hoje vamos ter dois, WWE ao meio-dia e FIFA às 5 e meia Por isso deixem aquele apoio épico, amigos Não sei quando é que vai ser o próximo Mas sempre que o Celso se sentir bem e confortável à frente da cama para gravar e com vontade Vocês vão ter sempre episódios no dia a seguir, ok amigos? Muito importante, no último episódio nós deixámos este Quem é que acertou tudo? Muitos de vocês disseram que o Celso disse que provavelmente os favoritos John Cena, Rusev e aqui Brock Lesnar Foi a maior parte de vocês Outros disseram outros nomes Vamos ver quem acerta, se acerta nos mais prováveis Ou então se há aqui alguma surpresa, amigos Vamos simular John Cena a ganhar então o United States Champion É o título que Barbaro Jr. quer E é agora o nosso principal Aliás, ele já era o campeão em títulos, não estou em erro Rusev e Dolph Ziggler Acho que também me perguntei Ah não, não foi o Rusev e o Dolph Ziggler Foi o Chris Jericho e o Seth Rollins, exatamente, amigos Mas aqui também Rusev a ganhar o Dolph Ziggler E o Chris Jericho e o Seth Ross pelo título da WWE Ei, motherfuckers, quem é que será? Seth Rollins A maior parte de vocês acertaram E agora aqui não tão fácil Sixth Man Ladder Para ficar com a mala do dinheiro Para poder evadir e lutar pelo título Que bem entendessem o teu erro Acho que não é só Mas claramente eles atacam em este E podem fazer dispute com esta malinha do dinheiro Quem será que ganha? Brock Lesnar, Finball, Alberto Del Rio, Samy, Zayn, Kalisto O Kevin Owens Brock Lesnar E amigos, o Silva acertou E a maior parte de vocês também Ficamos todos contentes Vamos embora, continuar com este episódio Obrigado àqueles que continuam por aí À espera de novos episódios do Barbo Jr Vocês vão tentar os trazer mais Nunca se esqueçam de deixar o apoio É muito importante nesta fase então ainda mais Ok, amigos? Likezão Vamos embora Barbo Jr. em ação Wow, what the fuck? Brock Lesnar Chris Jericho contra Não, não, contra não Fatal 4 Ways Se eu pensavam que iam fazer tag time com o Randy Orton Barbo Jr. e Randy Orton Oh my God, amigos Que combate vai ser este Vai ser no final da noite SmackDown E nós não vamos querer perder Para não, amigos Não Ele está ansioso de voltar A pegar em Barbo Jr. Vamos ver o que é que vai acontecer Vamos ver o que é que vai acontecer Vamos ver o que é que vai acontecer A pegar O meu Deus 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 Wean ins 2-0 And now O meu Deus O meu Deus Junior O meu Deus I'm so glad you will settle for nothing short of a victory here tonight Here we go, guys Oh, this is gonna be great E da Minneapolis, Minnesota, a 286-lb, Brock Leibner! I have voices in my head, they count for me, they understand, they take me! From St. Louis, Missouri, weighing in at 250 lbs, the lifer, Randy Martin! Oh my god, amigos, que combate vai ser este de loucos! Que maneira épica de voltarmos aos vídeos do WWE no canal de vocês, amigos! Fat of War, não há desqualificações! 4 bestas! What the fuck, you have a new target! 4 bestas! Randy Orton, no ringue, e Randy Orton, já começa a trazer um material para dentro do ringue! Brock Leibner vai se entender com ele, para-nos não é ficar com Chris Jeyer e com... Esses aparquetes bem conhecidos! Já deu! What the fuck? Ando cá, ando cá, ando cá! Entretanto, lá fora, a coisa está quente, amigos! Ui, Chris Jeyer com essa farce! E agora, grande dropkick em Bárbaro Jr! Vai lá, Bárbaro! Vai lá, Bárbaro! Vai lá, Bárbaro! Vai lá, Bárbaro! Não, 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 não! Por favor, meu! O que ele está a fazer? O que ele está a fazer? Não tem que ser afanço já? Não está a aparecer os afanço dos amigos! Oh, oh, do seu status treinado, Bárbaro Jr. já há bastante tempo não compete! Isto não vai ser nada fácil logo com o combate destes para abrir o apetite! Parece que agora vai! Bárbaro Jr. vai! Se o safar a aparcate! Ei, Bárbaro, é sério! O Chris Jericho de uma figa! O Chris Jericho dá um terião ao Bárbaro Jr. E lá fora, Brock Lesnar também a aviar como deve ser em Randy Orton! Come on, Bárbaro! Isso! Isso! Isso, Bárbaro Jr. já viu ali a cadeira! Pode fazer a diferença com a cadeira! Pode e deve! Não é, amigos? Pode e deve! Chris Jericho merece! Um autêntico patife! Ah, pessoal que gosta de Chris Jericho! Ele tem, de facto, um papel bastante complexo na WWE! Se é que me entendem! Bárbaro Jr. quer castigar aqui! Não tem! Agora está a bater nas cordas! A ver se as cordas estão bacanas! Não estão a partir com facilidade! Estão no trial! Mais uma castada! Cadeira para o chão! O Chris Jericho a passar mal! E agora Bárbaro Jr. pode trabalhar de outra maneira! Estavam até dificuldades, mas não! O Chris Jericho passa fácil! Bárbaro Jr. de novo! Isso! Isso! Atenção! Oh, meu Deus! Que movimento lindo! O Bárbaro Jr. vai tentar acabar com a situação! Drop break! Nice try! Nice try, meu amigo! E atenção lá fora! Randy Ortenbrook! Veja numa luta acesa! Estão os dois bastante desgastados! O que é bom para o Bárbaro também! Atenção agora! Oh! O signature! Atenção! O que é que vem? F5! O Bárbaro Jr. pode acabar! 1! 2! O Jericho não deixa! E atenção! É incrível! É coincidência! Temos dois ataques dos dois lutadores! Estão lá fora! E é RKO! E atenção! Bárbaro Jr. a aproveitar à grande! O uso da cadeira! E também o facto de Brock Lesnar ir melhor começar do lado de fora! E a ganhar um combate! Surpreendentemente! Ninguém estava à espera que fosse o Bárbaro Jr. a ganhar! No entanto! O pequeno gigante! Bárbaro! A levar a melhor! A surpreender! Aquela cadeira foi essencial! O combate 3.3.5 bem top para a velocidade que foi! Oh my God! Bárbaro Jr. a voltar aos rings e a voltar às vitórias! Que isso que ele gosta! E que se sente à vontade! Quem não deve ter ficado muito contente foi Brock Lesnar e Randy Orton! Amigos! Não há melhor maneira de ter voltado aos rings! Bárbaro Jr. a voltar com uma vitória espetacular! Contra estes grandes malucos! Grandes lutadores! No próximo episódio! Para isso vamos ter fim de bala! Pela frente em main event! Também temos ali vários números! VCs para fazer! E para fazer upgrade! A Bárbaro Jr. Vamos ver amigos no próximo episódio! Espero contar convosco! Com o vosso likezão! Com a vossa partilha! Com os vossos amigos! Ok amigos! Já sabem que se você não tem graça nenhuma! Logo à tarde temos FIFA 17 no canal! Vamos abrir recompensas! Estamos atrasados! Seus Gordô! E vai abrir hoje! Para vocês! O que é que acham? Amigos! Já sabem que se você não tem graça nenhuma! Agora sim! Até a próxima! Tchau! Tchau!